Um AVC em 2016 mudou o ouvido ao Carlos, que se tornou quase 100% dependente da sua mulher, a Cecília. Numa casa inadaptada para esta nova dura realidade, o filho deles, o Maurício, pediu ajuda ao querido para melhorar a vida dos seus pais. Estaremos à altura deste desafio. 1, 2, 3 e podem tirar o feno. Olá! Abre-lhe aqui a porta de mais um programa. Todas as semanas recebemos pedidos de ajuda e todos os dias o nosso objetivo passa por transformar casas e mudar vidas para sempre. Hoje não será exceção. A mãe do Maurício e a Cecília têm sido uma força da natureza. E se há família que precisa realmente da ajuda dos queridos, é esta. Começa aqui mais um querido Mudei a Casa. Bora? Bora! Cadido até-me ao querido porque é um programa de muitas emoções e que traz bem-estar por vezes a pessoas que não se encontram momentaneamente bem. Acima de tudo pelo lado humano do querido. Candido até-me essencialmente para fazer uma surpresa aos meus pais. O meu pai teve um AVC com bastante grave há uns anos atrás e ficou com muitas sequelas e bastante débil. O AVC foi um AVC isquémico maligno que lhe inutilizou 50% da órbita cerebral. Ele ficou com 92% de incapacidade permanente, tem o lado direito do corpo paralisado, não fala, tem muito pouca perceção, ficou incontinente, tem que usar fralda 24 horas por dia. E é só a minha mãe que trata dele 24 horas por dia. A candidatura era essencialmente criar-lhes um espaço para que eles possam estar os dois durante o dia, uma vez que a casa é um pouco acidentada, derivada a ser moradia e ter escadas. E então seria um espaço acolhedor aqui entre a sala e a cozinha, de modo a que eles possam estar. A minha mãe, derivada à profissão que é cozinheira, continua a gostar de requintar na parte da cozinha. E pronto, ele estando confinado no quarto, há sempre aqui a parte de ter que subir as escadas, de ser as escadas. Então a ideia é que ele deixa de manhã e permaneça nesta sala durante o dia. A sala é uma sala já com muitos anos, nós já vivemos aqui há, sensivelmente, 30 anos, e está exatamente igual, dá 30 anos a esta parte. Muito obrigado pela aceitação da minha candidatura e colaborarem comigo nesta surpresa que quero fazer aos meus pais, de modo a dar-lhes um pouco de alegria numa altura mais difícil que estamos a atravessar. E é assim que se começa um dia, juntinhos, juntinhos, juntinhos. Os morros empapados. Sim. Estamos em casa da Cecília e do Carlos. No entanto, o nosso candidato de hoje é o Maurício, o filho. O filho que quer premiar a mãe, pois a mãe Cecília tem sido uma força da natureza e tem cuidado do Carlos. Ana Antunes, queres-nos explicar um bocadinho esta história que tem aqui uns contornos específicos? É verdade, esta mãe é uma cuidadora que tem tomado conta do marido que teve um AVC, ficou com 90% de incapacidade, portanto, ela tem todos os dias toda uma logística de tratar dele, que está praticamente acamado. Todos os dias ter que cozinhar cá em baixo, vir para a sala cá em baixo, o quarto é lá em cima, a logística acima e abaixo. Enfim, nós vamos criar condições nesta pequena sala que tem imenso potencial, que tem muito reposteiro, tem móveis demasiado grandes. Enfim, precisa de ser melhorada e dar condições a esta família para que eles possam estar aqui mais tempo, possam usufruir mais tempo juntos e não estar um em cima ou em baixo, etc. Falaste aqui na potencialidade da sala. Até é uma sala com dimensões consideráveis. Gostas de fazer coisas assim, este tipo de espaço. Sim, mas há aqui um detalhe que eu gosto bastante, que é este jardim de inverno. Sim, eu quando vi as fotos desta sala, este é aquele espaço que tem qualquer coisa de único, não é? Quando vemos determinadas fotos de espaços que têm esta particularidade, como esta sala que tem este jardim de inverno, que eu acho maravilhoso porque este senhor que está acamado pode ter aqui quase uma janela para a natureza, podemos usufruir e tirar partido deste espaço. E esta sala tem esta bela particularidade. Que bom, até porque eu vim de acordo, eu podia ter saído ali da salva. Tu viste a sair da natureza. Sim. E João, estamos bem com tudo isto? Olha, não estamos, não estamos bem porque, pá, não sei, não estou a ver fazermos só esta sala, a sério. Não, não me cheguei. Ah, estás-te a dar um modo para mais coisas, é isso? Estou, não, porque já estamos já a preparar. Não, esta sala, João, esta sala tem imenso potencial. Pois está, é isso. E até mais, mas tem imenso potencial. E ainda bem, temos o jardim de inverno e vamos tirar esse potencial para nos escondermos e ver. Vocês concordam comigo, quase, e até mais, e até mais. Vamos já ver. Vamos lá. Hoje a equipa técnica tira toda a divisão. Pá. Estamos na casa da mãe e do pai, a mãe Cília ou pai Carlos, a pedido do filho do Maurício e estamos aqui, sobretudo, pelo casal. Tem sido aqui uns anos difíceis, o pai e o Carlos sofreram um AVC e têm estado aqui um um bocadinho debilitado e, então, esta vinda aqui do querido, mais do que cumprir o sonho do filho, do Maurício, estamos aqui, claro, para dar uma vida melhor a este casal, à Cília, ao Carlos e esta sala, então, vai ter aqui uns contornos que eu acho que vão gostar. Quando no querido ouvimos falar e dizemos que fazemos famílias felizes, é quase uma ideia muito bonita e positiva, mas quando pensamos que melhoramos consideravelmente as condições diárias de vida das pessoas, aí é quase o passo seguinte dessa felicidade e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com esta família. Nós vamos melhorar consideravelmente as condições diárias da vida deles, que já têm muitas limitações e que já têm muitos problemas de logística. Ana, esta sala, falávamos há pouco, tem potencial, tem uma vista ali para o jardim de inverno. O que é que tu estás a planear para fazer aqui? Olha, João, tenho duas notícias para ti, uma boa e uma má. Vou-te dizer a boa. A boa é que efetivamente é um bonito jardim de inverno que funciona como um quadro de natureza, está super bem cuidado, as plantas estão lindas e não lhe vamos tocar, vamos só fazer com que ele seja o quadro desta sala. Devias ter terminado com a boa notícia, eu gosto mais. Claro, mas vamos fazer ao contrário, a má. Vou-te fazer uma pergunta. Sabes qual é a profissão da Cecília? Ah, não. É cozinheira. Ok, cozinha não, isso é bom porque até tens aqui, mesmo atrás, a cozinha. Não, aqui atrás tens um corredor. Tens nada, tens uma cozinha? Não, aqui atrás é um corredor. Eu já percebo divisões aqui, aqui. Já percebes de plantas? Sim. Então vais perceber que a dimensão daquele espaço é a dimensão de um corredor, não é uma cozinha, parece-te uma cozinha. E efetivamente está lá o fogão, frigorífica, máquina de lavar, o lavar-louça, está lá tudo. Mas é um corredor. Ok, não estás contente com o espaço da cozinha, já percebi. Nada. E esta é a má notícia. Esta é a má notícia, sabes porquê? Porquê? Porque este espaço pode vir a ser muito melhor. Como assim? Pode ficar todo um espaço em que a Cecília a cozinhar pode supervisionar o marido que está aqui a descansar na sala e que todo o espaço é muito mais harmonioso, é muito mais potenciado por tudo aquilo que eles precisam de fazer nestas duas divisões. Ah, ainda é possível. Ou seja... Aquela cozinha ainda não é uma cozinha, é isso? Esta parede, se for abaixo, aquilo passa a ser uma cozinha. Ok. Agora, é que o problema vem para mim, mas acrespe para os queridos, porque os queridos estavam muito motivados, mas não fazem ideia. Eu vou-te deixar a ti a tarefa de lhes largares essa bomba e eu não quero vir. Ah! Oh! Oh, 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 João! João Bonito! Oh, oh, pessoal, dê-me lá aqui um bocadinho de atenção. Oh, João! Ei! Oh! Olha! Não pode ser? Não pode. Não pode. Não pode. Não. 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 O projeto aqui, claro que tinha que passar por unir aquela espécie de corredor que afinal até é uma cozinha ao espaço da sala para que o Carlos possa circular no espaço para que a Cecília possa estar a cozinhar e ele estar na sala próximo dela para que toda a logística deles os dois e a convivência dos dois possa ser diariamente possa ser muito mais prática, fácil as refeições, etc. Tudo isso vai fazer toda a diferença com estes dois espaços unidos. Oi, para, para, senão daqui a pouco estás na sanita. Não, o mais que pode acontecer é a sanita vir cá parar abaixo. Exato. Não, não. Nós já sabíamos que aquele volume, aquela caixa em alvenaria escondia qualquer coisa. Tinha que estar a esconder qualquer coisa e neste caso está a esconder. O túnel que vos botou. Veio da descarga da casa de banho do andar de cima. Pronto, arranjaram esta solução, fizeram ali uma caixa, que era tudo menos bonita realmente. Sim, era um volume estranhíssimo, parecia uma caixa, parecia um volume que saía do teto, uma coisa estranha. Mas esta não é a única burrada arquitetónica. Há aqui mais. Há mais. Pronto. Aquela vamos resolver, espera, aquela vamos resolver em criar uma espécie de sanca, não é? Vamos criar um volume que vai de um lado ao outro da parede, vai fazer, vai definir, vamos definir ali uma altura e vamos fazer o volume que vai percorrer a parede toda. Vamos aproveitar aquilo a nosso favor porque ainda vamos colocar focos naquela sanca. Portanto, é um problema que nós vamos resolver e que nos vai trazer vantagens. Acabamos por enriquecer o espaço. Agora, tu querias dizer qual era a segunda burrada porrada arquitetónica? Posso tentar adivinhar? Podes, para 100 euros, tanto vinha. Epá. As paredes. As paredes. A textura das paredes. Não, porque é que isto não é tinta de areia, isto é uma coisa agressiva, é horrível. Isto é um acabamento que é muito antigo já e realmente é muito agressivo, portanto, até ao toque, isto é muito rugoso. Portanto, eu diria que só temos a ganhar em tudo para alisar. Agora, eu nem sequer vou usar o papel de parede e esta sala, efetivamente, vai ser toda muito inspirada nas texturas, mas eu não quero texturas na parede a toda à volta. Texturas, mas que sejam bonitas. Exato, esta não é, ainda por cima, tem uma dinâmica diferente, aqui parece que é menos agressiva, ali parece que é mais, é terrível, eu não gosto nada disto. Então, e agora pergunto eu, temos uma sanca para fazer daquela ato, temos destas paredes para tampar, então, e vamos fazê-lo como? Então, fácil, Sofia, fazes a sanca, gesso cartonado, gesso cartonado, desce, dá à volta, some, dá à volta, faz esta parede, faz todas. Espetáculo, fácil, fácil, é dava as tarefas todas que os queridos têm para fazer era termos ajuda. Tem a Divispaço. Espetáculo, já disse tudo, posso chamá-los? Divispaço fazes de tudo, e no estante, bora Divispaço. Quem é amiga? No Cris já vimos situações de tinta de areia nas paredes de todos os estilos, mas há tinta de areia e há o que temos nesta casa. O que temos nesta casa é uma coisa absolutamente agressiva de textura nas paredes, quase parece que levou uma tela de textura e de facto não é agradável, embora neste programa eu vá usar as texturas, não são estas que eu quero aqui, não são estas que queremos ver nas paredes, são nos objetos, não são nas paredes. Bem, a tarefa do Gesso Cartonado é sem dúvida uma grande tarefa, porque, para além de termos todas as paredes para forrar, obriga a alguma gestão de toda a equipa. É um trabalho exigente, são muitos metros, as paredes ainda são algumas, tínhamos que tapar, e pisar aqui aquela questão de não havia hipótese de não fazer. As paredes estão com aquela textura, ficavam mesmo muito mal naquela sala, não são nada modernas, por isso, solução mais rápida, aplicar Gesso Cartonado em todas as paredes, colado, com tapetes, e a seguir ainda temos que fazer uma sanca de Gesso Cartonado no teto para tapar um tubo que apareceu devido à descarga de uma casa de banho no primeiro andar. Para isto, confesso que era uma tarefa difícil de fazermos todos com a equipa base, mas a realidade é que temos a DIVI espaço para nos ajudar, veio para nos dar este apoio e nos queridos, permite os queridos continuarem a fazer outros trabalhos. Ana Cristina, esta sala já está a ganhar forma também para começarmos a preparar as pinturas, não é? Está muito verde, João. Está, está. Eu não gosto deste verde, este tom. Eu não gosto deste tom. Já está todo aplicado, já está barrado, já vamos começar a relixar algumas zonas, os tetos também já podem levar tinta. Este branco está a ficar verde, João. Este branco, você não consegue perceber, mas eu como profissional já percebi que é um branco nata, certo? Basicamente, este é aquele branco que as pessoas lá em casa não veem e dizem ah, aquilo é branco. Não. Este é o branco RAL 9003, mas é um branco que só se nota que não é branco branco quando pomos ao lado do branco total, do branco... do branco branco puro. Branco puro. Pronto. Percebi também. Portanto, eu trouxe o branco puro efetivamente para o teto para refletir a luz da melhor forma e da forma mais pura, digamos assim, e trouxe este para as paredes todas do espaço da sala, na versão paredes e na versão madeiras para contrastar ligeiramente com o branco do teto para ficar um bocadinho mais confortável visualmente. Basicamente, a olho nu parece branco. Mas não é. Mas não é. É um branco mais confortável. E isto para as pessoas lá em casa às vezes perceberem porque é que nós estamos sempre a usar brancos que não é branco branco mas que parece branco. Também temos Robiotel que é uma tinta específica para cozinhas. É uma tinta perfeita para zonas com umidade e zonas com cozinha que vamos usar também neste teto. Portanto, vamos proteger bem este teto. Sim. O nosso primário é um primário que vamos usar nas paredes de gesso cartonado nos tetos na cozinha portanto, é um primário que nos permite utilização em todo o espaço. Facilita-nos imensa a vida porque não andamos a trocar de rolos e trinchas e tudo mais. Portanto, com um primário só damos a volta a isto tudo e agora vamos avançando devagarinho de acordo as massas vão secando passando uma lixazinha primário tintas teto primeiro que é uma maravilha. Que é isto pronto hoje à noite. Isso também já é pedi muito. A escolha do branco aqui para mim era essencial. Eu não quis marcar nenhuma das paredes como cores. Eu quis que no final só as texturas é que vão ter destaque e aquela janela de verde de plantas que vai ter o destaque que vai ser o nosso ponto de cor. Tudo o resto tinha que ser branco tinha que ser suavizado. Nas pinturas até temos o trabalho facilitado desta vez. O projeto da Ana é simples porque só temos branco. Ora, branco no teto que é um branco puro e um branco afinado para as paredes o que facilita bastante o trabalho não temos que andar a fazer inúmeros recortes devido às cores. Temos o trabalho facilitado também porque só temos que pintar a zona da sala e neste caso só preparar as paredes de jesse cartonado. Portanto, vai ser no instante. Anantunes, sim? podes parar com as danças porque eu percebi que revestiste aqui a sala a jesse cartonado mas não pude deixar de reparar que chegou aqui à cozinha e parou. Sim. Deixa-me perguntar-te tu vais mesmo deixar a cozinha com este azulejo vintage, bonito? Não, não me parece. São opções. Já tivemos pior no querido mas não, não me ocorreu. Por outro lado, ocorreu-me colocar uma coisa que eu vi que adorei que é o Genesis Palm White que é como se chama este material, este grejo porcelânico que tem um relevo em branco sobre branco com folhas. Adoro tudo o que são. Tenho uma confissão a fazer. Posso fazer? Posso. Adoro folhas e branco. E folhas com branco. Então, não sabiam? Já sabiam isto? Não. Não é no final? Por acaso, não. No final de aula. Portanto, temos o Genesis Palm White para as paredes, vai ser colocado na horizontal, vai forrar todas as paredes da cozinha, vai contrastar no chão, no pavimento neste caso, com o Native Light Beige que é como se chama este material, que é um cerâmico a imitar madeira que eu diria e lá para casa é uma pena que não possam, enfim, não há a parte da textura, mas posso-vos dizer que parece a madeira. Nem sequer é um material frio. É impressionante, na minha opinião, aquilo que a tecnologia já faz em relação a estes materiais, que é fazer com que eles pareçam quase madeira e quase quente, já não é aquele material frio. As pessoas às vezes dizem, ah, o cerâmico em mitad madeira é frio. Não, não é um material frio, parece quase, efetivamente, não é a madeira, mas também não é um material frio. Vamos colocá-lo em todo o pavimento, tanto na cozinha como na sala e esta conjugação da madeira com o branco vai estar em muitas outras soluções no espaço. Bom, e para o revestimento perfeito, a cola perfeita. vamos usar a Simflex 40 que é uma cola flexível visto que vamos colocar o revestimento cerâmico em cima do revestimento cerâmico precisamos de uma cola especial para aguentar as dilatações e fazer uma colagem mais forte. Para as juntas vamos usar uma junta flexível para barrar entre os azulejos. Fica perfeito. Bom, posto isto dá-me a ideia que já podemos começar a despedir-nos deste azulejo bonito, lindo, da moda e de repente é aqui que a obra vai dar assim uma volta. É, não é? É a partir daqui, é o marco. Então, claro. Vamos lá. Em relação à equipa do revestimento, eles vão ter muito trabalho. Da nossa parte, tivemos a preparar o espaço para eles entrarem. Nós já fizemos os rematos todos nas zonas que fizemos demolições, nas paredes, preparámos tudo um pouco. Eles têm que colocar pavimento na área total, tanto na cozinha como na sala, têm que forrar as paredes da cozinha e, portanto, vai dar bastante trabalho. Vão começar pelo pavimento e depois acabam as paredes. A escolha de todos os materiais para este projeto passou um bocadinho pelo contraste entre as texturas naturais da madeira, da palhinha, do ratã, do cairo, com o branco, com o branco lacado da porta da cozinha, com o branco do revestimento da parede, ou seja, a textura é suavizada pelo branco e, neste caso, a escolha do revestimento da cozinha foi precisamente um branco que também tem alguma dinâmica, que tem a dinâmica das folhas, mas que é suavizado. O pavimento, para mim, fazia todo o sentido que fosse um único entre os dois espaços para que eles façam parte um do outro de uma forma mais harmoniosa e que fosse muito fácil de circular, de limpar, etc. achava que o cerâmico era a solução ideal aqui. e o desafio deste projeto até nos parecia razoavelmente fácil, mas a Ana Antunes tende-se sempre a complicar. E eis que, de repente, a sala passou a ser também uma cozinha. mas faz sentido. Deixa-me dizer que faz sentido. Sim, Ana Antunes, faz sentido porque estamos cá pelo casal. O casal que, nestes últimos anos, tem tido uma vida complicada. O Carlos foi um AVC, deixou-o assim debilitado e o facto de estarmos aqui e de repente fazermos esta união entre a sala e a cozinha permite que o piso inferior seja um piso assim mais alargado onde o Carlos esteja ali naquela sala e de repente ao lado tem a mulher a cozinhar como ela gosta e é por isso que cá estamos e que esta obra está a correr na perfeição. Tenho a dizer, é um desafio de aqueles complicados, mas estamos cá para cumprir. Segundo dia desta grande aventura e começámos por uma sala. Era apenas uma sala e de repente passámos para a cozinha também. Ana, nós pensámos não só na mãe do candidato, não só no pai do candidato, não só no próprio candidato, no Maurício, pensámos em tanta gente, queremos dar tanto conforto a tanta gente e às vezes esquecemos que torna-se assim a tarefa difícil para nós. Somos uns queridos, não é? Mas nem somos bons para nós próprios. Sim, sim, o que acontece com este tipo de projetos é que acabas por ter mais tempo de planificação, tens que gastar mais orçamento, tens que ter mais pessoas a trabalhar, mais equipas, mais tarefa. Enfim, não é fácil. Não é fácil, mas estamos aqui. Estamos aqui. conseguimos ontem fazer toda a parte desse cartenado, toda a zona, todo o cerâmico está colocado, a cozinha está quase a entrar e eu estou desigosa de ver os cascos e os armários a serem colocados no sítio e agora, também temos ali uma equipa maravilhosa que vai fazer esta fabulosa substituição de todas as janelas que temos no espaço. A janela que dá para o saguão, a porta da cozinha e esta janela. Porque falamos em conforto, queremos, e é se calhar um dos principais objetivos aqui neste espaço, dar conforto a esta família, não é? Claro. Pensar na caixalharia, sempre prioridade em quase todos os espaços onde passamos. Esta estrutura de madeira é muito charmosa, é vintage, tem muita graça, foi feita há muito tempo atrás e às vezes é quase um dilema para nós substituir. Porque tem graça e tal. Mas, efetivamente, a temperatura dentro deste espaço vai ser completamente diferente. Nunca mais vamos ouvir a expressão janela empenada, não é? Que é o caso. Esta janela está empenada, portanto, tivemos aqui a tentar abri-la, fechá-la e estava fechada, portanto, provavelmente nem sequer era muitas vezes aberta porque tinha tendência, porque estava empenada. Portanto, PVC, branco, com a mesma dinâmica dos quadradinhos. Para manter aqui a estrutura. Para manter aqui a graça que todo o espaço tem e vamos substituir tudo porque, de facto, temos que melhorar as condições de vida deles, portanto, temos que melhorar todos os materiais também. Portanto, segundo dia e parece que o fim está lá tão longe, não é? Se calhar vamos começar isto. Vamos. Vamos. Se me perguntarem se tenho pena de substituir aquela janela toda em madeira que está à frente do jardim de inverno, que foi feita à medida, que tem algum enquadramento até com as plantas que estão do outro lado, tenho pena sim, mas, de facto, esta sala vai ter todas as janelas novas, a solução térmica é completamente diferente. Vamos ter um espaço que, para além deles nunca mais terem problemas de janelas empenadas, de frio, etc., vão ter esse problema resolvido. Portanto, se me perguntarem se tenho pena de as substituir porque são bonitas e têm aquela madeira que contrasta com as plantas, tenho pena sim, mas eles vão ter uma solução que vai durar o resto da vida. Na caixelharia nós temos ainda algumas janelas para alterar. O bom é que a equipe é impecável. Deixámos esta tarefa mais para o fim porque, na realidade, eles são assim, impecáveis. Vêm, desmontam, montam a caixelharia e, no fim, fica tudo limpinho e arrumado. Permite-nos continuar a fazer outras tarefas enquanto eles estão a fazer a instalação das caixelharias. Por isso, estamos num bom caminho. a grande transformação nesta cozinha foi aquela parede e o espaço, a amplitude que temos para a sala porque, de resto, tivemos de manter aqui uma cozinha em linha, não é? Uma cozinha linear porque é a infraestrutura que temos e a largura não é muita. Portanto, o que é que nós potenciámos aqui? A arrumação nos armários de 90, os superiores, os dois dispenseiros que vão ficar nas pontas porque eu quis criar aqui uma certa simetria e deixar a cozinha e deixar a cozinha a meio com o tampo e que sobe entre armários para ficar toda mais clean, mais simples, mais agradável quando se vê da sala. E quis fazer aqui com portas uma extraordinária conjugação entre o branco mate e a madeira. Temos a Roma e a Atenas de El Roi Merlin, que é exatamente assim que se chamam, que eu conjuguei para fazer esta dinâmica para não ser toda da mesma cor. Portanto, vamos conjugar em dispenseiros e o núcleo central de armários inferiores na madeira e depois temos os acessórios também. Portanto, temos aqui os acessórios da Rodi, não é? É verdade. Portanto, que são... Que são precisamente... o lava-louça com escorredor liso, que tem assim um ar mais contemporâneo, que eu conjuguei com a torneira em preto porque vamos ter outros acessórios em preto na cozinha, vamos ter a conjugação do branco, madeira e o preto. Podíamos estar a usar um lava-louça em preto ou até poderia ser branco e termos na mesma a torneira e, por exemplo, o acessório escorredor em preto. Eu acho que esta conjugação hoje em dia já é muito mais livre, já não há necessidade de fazermos uma coisa tão tudo a condizer. Uma coisa que me agrada imenso nesta torneira é o ter o chuveiro. O chuveiro que dá para lavar o resto da cozinha, quase que dá para lavar o chão, não é? Nem mais, isso é prático. Não, é super prático para lavar, até para lavar os vegetais aqui, não é? Sim, depois de se ter já não sequer outra coisa. Era inevitável que numa cozinha que é um corredor se fizesse uma bancada linear, não é? de armários e de soluções. O que é que vamos ter melhor? Vamos ter os armários mais altos, mais bem distribuídos, vamos ter uma cozinha que é muito mais prática e acho que todas as soluções, tudo aquilo que estava em dois louceiros na parede oposta vai passar para os armários de 90 e vai ser muito mais prático de usar para além de que houve uma parede que desapareceu portanto esta cozinha vai parecer bastante maior. Esta cozinha tem um layout simples mas devido à quantidade de móveis e à disposição dos mesmos vai-nos dar algum trabalho é normal numa cozinha. Estamos a falar de ligações de máquinas tanto de águas esgotos como eletricidade o lava-louça o forno na placa o exaustor portanto é muito trabalho para um tempo curto. A cozinha é composta por duas colunas dispenseiros às pontas e depois móveis superiores e inferiores a preencher o meio. O nosso cuidado é fazer com que as medidas batam todas certas e que coincidam com alguns pontos existentes na cozinha ou seja queremos garantir que a maior parte das zonas de água e de esgotos coincidam com aquilo que nós vamos lá colocar. Vamos trabalhando devagarinho mas nós sabemos que o nosso devagarinho é sempre acelerado. no Mousa obra de hoje vamos personalizar um tapete. fui buscar um tapete em cair na Le Roi Merlin que é um tapete simples está na moda é tendência mas é simples e eu gostava de o interesar melhor na decoração. Decidi criar-lhe um padrão. Vamos ver como é que vamos fazê-lo. A ideia é conjugar o cairo com o branco para isso precisamos de duas coisas muito simples tinta em spray branco mate e uma régua que neste caso vai ser a nossa bitola ou a nossa medida para fazer umas riscas que é fazer algo muito simples toda a gente sabe que eu gosto de riscas portanto vamos fazer umas riscas em todo o tapete neste caso esta régua é uma peça de rodapé com 10 cm mas que podia ser com 15 com 20 consoante a largura da risca que pretendemos. Neste caso eu quero deixar o espaço do cairo e começar sem tinta e apenas fazer a tinta a seguir portanto vou tapar o tapete na zona que eu não quero pintar e começar a marcar as riscas a seguir o ideal é termos três peças para termos sempre a medida certa e vamos tirando fazendo a risca com a peça do meio neste momento já estamos a ver mais ou menos qual é o efeito com que vamos ficar portanto é só termos muito cuidado para as peças não mexerem calcarmos bem e começarmos a pintar com o spray eu quero marcar mais o branco e quero que se sinta mais o entrançado do cairo a contrastar no branco portanto podemos sempre marcar para um efeito mais suave com o spray mas para um efeito mais contrastado fazer com um primário por exemplo como eu estou a fazer que estou a ir por cima da risca e a marcar um pouco mais então quero dizer anda aqui com o spray e vamos dar todos à trincha é isso? no fundo foi um trabalho bem prego porque nós já marcámos o sítio da risca e agora é só dar com a trincha para intensificar o branco e o resultado nunca desiludo e assim ao jeitinho da Ana Antunes de repente temos ali um espaço um espaço que foi criado e que tem uma funcionalidade incrível mesmo ao jeito também não só da Ana Antunes mas toda a equipa dos queridos que aqui neste projeto e neste programa estivemos de alma e de coração prontos aqui sempre também para pensar um bocadinho neste casal na Cecília e no Carlos mas também sabemos que o filho vem cá a visitá-los muitas vezes o Maurício portanto também é para ele quando partimos de um espaço que em si já tem muito potencial já temos um jardim de inverno que tem imenso charme que está bem cuidado já temos uma uma sala que tem uma dimensão aceitável e que depois temos a possibilidade de abrir uma parede para o espaço que está ao lado eu acho que temos um projeto de ganho porque as condições de vida deles e que o dia-a-dia deles vai ser muito diferente neste espaço por isso acho que acima de tudo a distribuição do espaço também era muito importante não estava bem feita na minha opinião tínhamos ali um desequilíbrio entre a zona de jantar que ocupava demasiado a entrada da sala e depois a zona de estar na zona mais pequenina da sala quase estrangulada junto à janela portanto eu acho que o espaço todo vai ter toda uma harmonia que não existia e isso vai ser a grande conquista deste programa e deste projeto temos muito gosto em aceitar estes desafios e principalmente com a história por trás com esta família temos gosto de deixá-los felizes e com os dois espaços renovados claro que nós sabíamos que nos tínhamos que reorganizar sabíamos também que havia estava tudo preparado para tal portanto nós só tínhamos que executar o trabalho e portanto tornou-se mais simples ganhámos uma moral extra e começámos a fazer as demolições e a preparar as cozinhas e preparar os dois espaços como nós fazemos sempre com muito gosto e com muita energia tudo pronto tudo finalizado obra concluída Ana Antunes e que trabalheira esta sala deu muito trabalho esta sala João isto é só uma sala se reparares bem atrás de ti tens uma cozinha que era um corredor porque era um corredor ou seja há dois dias era um corredor hoje é uma cozinha consegues perceber a diferença mas só é feito assim com este carinho mesmo vem de ti eu acho não vem de todos nós quando fazemos o criador mas és a principal responsável aí em casa eu acredito que se calhar só pensa ah a sala mas recorda-se realmente como é que tudo isto era não? então veja lá não é um corredor O que estás a ver é por tudo isto que acabámos de ver. Isto é o teu jeitinho. Claro que é realizado com o trabalho, com o suor dos nossos queridos, mas isto tudo foi realizado por ti. E importa dizer-te, antes de dar os parabéns, que tudo isto... Sim, vá, eu dou-te já, pronto. Parabéns. Mas importa dizer que quando pensámos em tudo isto, pensámos sempre na sala. Mas claro que também houve aqui logo a necessidade de ampliarmos este espaço para dar aqui algum conforto, certo? Como é que tudo isto foi? Repara que temos uma dinâmica completamente diferente. Passamos a circular de uma forma mais agradável. Temos a zona de refeições imediatamente aqui em frente. Temos uma zona de estar que é bastante maior e mais confortável do que existia. E claro que me fez todo o sentido colocá-la junto àquela janela, que é quase um quadro de natureza, ali para ver televisão, para estar a ler. Enfim, são as duas pessoas que usam esta casa, o casal. Portanto, temos aqui um espaço onde se pensares bem, eles vão passar o tempo aqui. Aqui, não é? Aqui e só vão ao quarto dormir, porque vão passar os dias entre a cozinha e esta zona, que é, no fundo, o family room. É sala de família, não é? Oh, quem me dera, quem me dera a mim. Estou sempre aqui a chorar. A verdade, Ana, é que tínhamos aqui um casal que já não é jovem. Sim. Portanto, as tuas opções, no que diz respeito à decoração, como é que foram escolhidas? Importante essa pergunta, porque, efetivamente, nós temos um casal que tem uma casinha térrea, com um quintal, cheio de limoeiros. Eles têm, de certa forma, aqui, é quase uma casinha de campo na cidade. E o que eu tentei, com as texturas, com as madeiras, com os tons claros, com o ratão, com a palhinha, lhes dar um bocadinho de casinha de campo na cidade. Claro que, quando eu digo na cidade, temos uma cozinha mais contemporânea, temos umas linhas mais contemporâneas e um contraste do branco, o preto e a madeira, que nos trazem para a cidade. Mas, ainda assim, temos os materiais naturais que nos levam para o campo. Portanto, eu tentei, em todas as soluções, fazer esse contraste. E acho que também queria aqui algo mais jovem e mais atualizado para eles, porque acho que vai ser uma nova forma de estar nesta sala e neste espaço, que é o que eles vão ter a partir de agora. E há aqui um móvel que tem um destaque bastante curioso, não é? Que não era suposto ser assim. Não era, podia ser só uma vitrine com vidro e prateleiras por dentro, mas eu decidi fazer ali um upgrade nele. É uma vitrine do IKEA e eu decidi forrar com palhinha as portas para ficarem com uma graça e não se ver, nem sempre está arrumado e não se ver o que está lá dentro, mas acho que acima de tudo foi o promenor do elemento personalizado. E ocupa aqui um lugar de destaque na sala, não é? Sim, é aqui o elemento que faz o fundo da zona de refeição e que a textura da palhinha e aquela entrançada, eu achei que ficava muito bem aqui. Agora faz lá assim, para ver se estás ansiosa. Estou um bocadinho nervosa, estou. Estão a chegar, portanto, daqui a pouco vamos ver a reação. Na próxima temos uma surpresa, porque não sabem que nós estamos aqui. O Carlos e a Cecília são os grandes surpreendidos deste programa. O filho, o Maurício, é o nosso cúmplice. Ele sabe que estamos cá. Agora o Carlos e a Cecília não sabem, eles estão prestes a chegar. Qualquer momento, vamos esperar por eles. Esta rua só tem esta entrada, portanto, eles vão chegar aqui a qualquer momento. Estão mesmo, mesmo, mesmo aí. Olá. Maurício. Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Carlos. É o Carlos, não é? É. O que é que o querido Bodeia Casa está cá a fazer? Cecília. Venho aqui abrir a porta à Cecília. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Somos do querido Bodeia Casa, conhece? Sim. E agora? O que é que tiveram a fazer à minha casa? É isso que eu quero que me diga. É assim, eu sei uma coisa ou outra, ok? Sim. Mas também não posso adentar muitos, não é? Porque senão estraga a surpresa. Quer ir ver? Quero. Quem me deu para virem cá? Cecília. Mas que é o seu filho? Sim. Eu sou filho, sim. Ai, malandro que não disse nada. Malandro, Maurício. O que é que a Cecília gostava que tivéssemos feito aqui em sua casa? Não faço ideia. Não, diga uma divisão, pronto. A cozinha. A cozinha? Sim. Está muito velha, eu moro aqui há 30 anos. E é pequenina? E é pequenino. Olha, não confirmo nem desminto. E é pequeninais. Bom, já aqui estamos, não vou dizer onde, ok? E é o meu sinal. É agora que os vossos sonhos se tornam realidade. Um, dois, três e podem tirar a venda. Ai, não. Ai, muito obrigados. Obrigados. Obrigados do coração. Isto nem parece a minha casa. Não tenho palavras. Está muito bom mesmo. Está muito bonito. Muito bonito. Obrigados. Pessoas como vocês nem deviam sair deste mundo. Está bonito? É a sua casa. É a nossa casa. O meu pedido, efetivamente, era a sala. Para que ele tivesse um bocadinho mais de comodidade. Porque, derivado das limitações dele, a casa não é propriamente a indicada. Porque tem muita escada. E é uma casa sinuosa. E pronto. Mas o facto de terem feito esta agradável surpresa... E que tão bom que tem? De juntarem. É uma surpresa muito boa. Muito boa mesmo. E vai dar muito, muito jeito para eles estarem aqui como uma melhor comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nunca esquecerei este ato que tiveram connosco. Um abraço muito bom. Um abraço muito bom. Um abraço muito bom. Um abraço muito bom. Cílio, eu tenho a certeza que é uma cozinheira de mão cheia. Agora vou ficar aqui um pedido registrado. Eu fico à espera de um convite para vir cá almoçar. Ok, Carlos? Venho cá almoçar consigo também. Está combinadíssimo. Boa? Convidado. Acabámos de mudar a vida desta família e teremos todo o gosto em mudar a vida e teremos todo o gosto em mudar a sua. Até ao próximo programa. Muito obrigado. 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 Bom, já temos o vestimento perfeito. Obrigado. 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 It's been fun working with you.